Alucinada no ronco dos foguetão Vou de naveira, tô docinho que nem mel Um diamante retirado do lixão Pique-papo, escoba, montei o meu cartel E de quebrada em quebrada o meu som estrala Tem pressa, às vezes cê só se atrasa É nós que tá tocando os foguete bolado Tipo os da NASA TBMW preta com a sonda cromada Dos bico que riu hoje, nós dá risada E se quiser colar, tá de fora Porque minha banca é selecionada Com kit da off, ela fica molhada Corte de cabelo e a Romeo na cara Chave de quebrada, eu tô tipo imato e safada A nave roncando em barra, se é envenenada Três tracos subiu e ficou só a baga A noite tá bonita, é suíte bem acompanhado Só com as mais gata, a noite tá bonita É suíte bem acompanhado, só com as mais gata Pá, poteira de dinheiro Na plantio o skank é cedo E ela se capou usada Nós que já passou veneno Hoje goza, gospe, net Ainda joga na cara Pá, poteira de dinheiro Na plantio o skank é cedo E ela se capou usada Nós que já passou veneno Hoje goza, gospe, net Ainda joga na cara E aí, que que é meu tio Eu sou turrista Alucinada no ronco do foguetão Vou de naveira, tô docinho que nem mel Um diamante retirado do lixão Pique, papo, escoba, montei o meu cartel E de quebrada em quebrada o meu som estrala Tem pressa, às vezes cê só se atrasa É nós que tá tocando os foguete bolado Tipo os da NASA De BMW, preta com a zona cromada Dos pico que riu, hoje nós dá risada E se quiser colar Tá de fora porque minha banca é selecionada Com kit da off, ela se calma olhada Corte de cabelo e a Romeu na cara A chave de quebrada Eu tô tipo imado e safado A nave roucando em baça É envenenada, três trato Subiu e ficou só a baga A noite tá bonita É suíte bem acompanhado Só com as mais gatas A noite tá bonita É suíte bem acompanhado Só com as mais gatas Pá, poteira de dinheiro Na plantio o skank aceso E ela se capou usada Nós que já passou veneno Hoje goza, gospe, net Ainda joga na cara Pá, poteira de dinheiro Na plantio o skank aceso E ela se capou usada Nós que já passou veneno Hoje goza, gospe, net Ainda joga na cara E aí, quem quer é o tio? Eu sou turista Pá Du-do ataque Du-do Du-do do Du-do Du-do Legenda por Sônia Ruberti